Música Olha para você que está chegando agora, muito bom diga, seja muito bem vindo, é amanhã de domingo, meu nome é Fábio Rogério e nós estamos entrando no ar aqui na RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Até as 9 horas da manhã, você vai conferir a partir de agora as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, afinal de contas eu estou na Marquês de Olinda, estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul. Nesta semana com ofertas imperdíveis em comemoração aos 18 anos da Ronda Gabivel, isto mesmo, Ronda Gabivel na comemoração da semana dos 18 anos. E quem vai ganhar o presente é você, vale a pena. Ofertas imperdíveis, tanto na linha zero quilômetro, quanto no setor dos seminovos. E é do setor dos seminovos que eu trago o primeiro destaque da Ronda Gabivel neste domingo. Eu tenho para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, esta Chevrolet Tracker é uma LTZ 1.8, esta é câmbio automático, ano dela 2014, esta vem com bancos em couro, tem câmera de RAM, é o único dono por R$ 63.990, apenas R$ 63.990. Agora, olha só este Jeep Renegade, este é um Longitude 2016, vem com nove airbags, computador de bordo, mais GPS por R$ 78.990, apenas R$ 78.990. É a semana da comemoração dos 18 anos da Ronda Gabivel, e aqui quem vai ganhar o presente é você. Mais uma super oferta, Citroën C4, este é um Laude Tendente 2014, vem com bancos em couro, vem com ar duosonic, direção hidráulica, é câmbio automático por R$ 49.000, apenas R$ 49.000. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Onix LT, este é um ponto zero, é completo, o ano dele é 2015, por R$ 34.490, apenas R$ 34.490. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este CrossFox 1.6, este é câmbio automático, é um AT2013, vem com ar condicionado, vidros elétricos, travas também, por R$ 37.590, apenas R$ 37.590, então vem, aproveita a semana dos 18 anos da Ronda Gabivel, afinal de contas aqui, quem vai ganhar o presente é você! Quer comprar uma moto? Vem pra cá, quer um carro de qualidade? Vem pra cá, vem pra Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, porque aqui, além de motos e veículos, tem também uma completa boutique, onde você encontra roupas e acessórios para o motociclista, capacetes, e tem também, Laércio, pneu na promoção, bom dia! Bom dia, Fábio, com certeza a gente tem um pneu da marca Pirelli em promoção, o dianteiro para sua motocicleta de alta cilindrada por R$ 399,00, e o traseiro para sua motocicleta por R$ 499,00, é o melhor preço de toda Santa Catarina, pode ter certeza! Muito bem! Quer pneus em promoção? Então vem pra cá também, vem pro Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, olha a primeira oferta em motocicleta! Eu tenho pra você aqui no Brick Motos e Veículos, essa Yamaha é uma Super Teneré, 1.200 cilindradas, o ano dela 2015, com apenas 200 km rodados, esta tem ABS, mais partida elétrica, por R$ 54.800,00, eu disse, só R$ 54.800,00! Agora, olha só esta BMW, é uma 1.200 GS Sport, o ano dela 2016, esta com apenas 9.000 km rodados, tem ABS, mais partida elétrica, mais rodas de liga leve, por R$ 57.900,00, só R$ 57.900,00! Agora, olha só esta Harley Davidson, é uma 883 Iron, 2016 é o ano, com apenas 500 km rodados, esta vem com ABS, mais rodas de liga, alarme, mais partida elétrica, por R$ 36.900,00, apenas R$ 36.900,00! Agora, olha só esta outra super oferta aqui no Brick Motos e Veículos, Honda CRF 250R, esta, o ano dela é 2008, esta é uma moto cross, isso mesmo, é uma moto cross, moto oficial importada com dois canos, de R$ 13.900,00, por apenas R$ 11.900,00, só R$ 11.900,00! Eu estou no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, quer uma moto, vem para o Brick Motos e Veículos, quer um carro de qualidade, vem para cá também! Olha só esta outra super oferta, Up, este é o Move 1.0 completo, o ano dela é 2016, este vem com ABS, mais airbag, mais ar e direção, por R$ 39.800,00! Eu disse, apenas R$ 39.800,00! Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, esta Toyota Hilux, é uma SW4 SRX 2.8 a diesel, é uma 4x4, com apenas 7 mil quilômetros rodados, o ano dela é 2016, esta é para 7 lugares, com ABS, mais multimídia, por R$ 231.900,00! Eu disse, apenas R$ 231.900,00! Então, quer uma moto, quer um carro, quer qualidade, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as melhores ofertas, esperando por você! Carro V10 de volta aqui em Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 57, estou no Claudio Camionetas, quer cobrar uma camioneta, vem para Blumenau, porque Blumenau tem Claudio Camionetas, com as melhores ofertas para você! Olha só a primeira! Eu tenho para você aqui no Claudio Camionetas, esta Toyota SW4, esta é uma SRX, é uma 2.8 a diesel, é uma zero emplacada, o ano dela é 2017, por R$ 244.900,00, eu disse, apenas R$ 244.900,00! Agora, olha a segunda oferta, Ford Ranger, esta é uma Limit 2017, com apenas 20 mil quilômetros rodados, é top nas top, por R$ 164.900,00, eu disse, apenas R$ 164.900,00! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Claudio Camionetas, loja de Blumenau, mais uma super oferta, Lifanti 60, esta é uma 1.8, 2015, é completa, de R$ 47.900,00, por R$ 44.900,00! Eu disse, apenas R$ 44.900,00, mais uma super oferta, Nissan Frontier, esta é uma SL 2.5, é uma diesel, o ano dela é 2014, está maravilhosa, por R$ 99.900,00, apenas R$ 99.900,00! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Claudio Camionetas, loja de Blumenau, mais uma super oferta, Figate Fremont, esta é uma 2.4, é uma 4 cilindros, o ano dela é 2012, por R$ 61.900,00, apenas R$ 61.900,00! Agora olha que coisa linda, esta aqui é Sorrento, é uma 4x4 diesel, o ano dela é 2008, de R$ 48.000,00, por R$ 41.900,00, apenas R$ 41.900,00! Agora para fechar as ofertas, do Claudio Camionetas, loja de Blumenau, nós preparamos para você, esta Land Rover, é uma Discovery 4, é uma 2010, com apenas 77 mil quilômetros rodados, ela é 3.0, por R$ 124.900,00! Apenas R$ 124.900,00! Então você quer uma caminhoneta, e quer qualidade? Vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem Claudio Camionetas, com as melhores ofertas, esperando por você! Você merece começar a semana, com o Renault 0km na sua garagem, claro que merece! Então vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, a nova Globo Renault do bairro Glória, tem ofertas incríveis para esta semana, e mais, para esta semana, tem lançamento também, Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, super lançamento da Renault, o Renault Kwid, ao SUV dos compactos, vem para cá, me procure, meu nome é Nízio, estou aqui para fazer, está tudo para você, vem para cá, me procure, estou te aguardando, mas vem já! Vale a pena você vir para a nova Globo Renault do bairro Glória, e conferir de perto o lançamento do Kwid, você vai se surpreender! Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, tem também ofertas incríveis, olha só a primeira, Duster Oroca Expression, completa, a partir de R$ 69.990, R$ 69.990, tem também nesta semana, Sandero Autentic completo, a partir de R$ 38.490, a partir de R$ 38.490, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, e entre em contato agora com a equipe de vendas da nova Globo Renault do bairro Glória, para esta semana, tem o Captur 1.6, é o Zen, câmbio mecânico, a partir de R$ 79.990, R$ 79.990, nesta semana, tem também na nova Globo Renault do bairro Glória, Sandero Step Away, a partir de R$ 58.700, isto mesmo, a partir de R$ 58.700, e a nova Globo Renault do bairro Glória, tem também a pré-venda do lançamento, Renault Kwid, a partir de R$ 29.990, com opcionais, é o SUV dos compactos, você vai se surpreender, não perde tempo, e vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, você merece ter um Renault zero quilômetro na sua garagem. Carro B10, agora aqui na Kia Power Imports, porque na verdade eu estou na Avenida Beira Rio, número 2600, quero um Kia, vem para a Kia Power Imports, afinal de contas, para fechamento de mês, as melhores ofertas estão aqui, Luiz, bom dia. Bom dia, Fábio, é isso mesmo, bom dia a todos, vamos colocar o que a gente tem de melhor para finalizar bem esse mês de junho, então convido a todos que venham nos prestigiar. Muito bem, confere então comigo, a primeira oferta da Kia Power Imports, eu tenho para você a nova Kia Sportage, esta é uma EX 2.0, o ano dela é 2018, a partir de R$ 139.990, ela vem com câmbio automático, computador de bordo, kit multimídia, bancos em couro, ar digital do ozone, teto solar panorâmico e bancos elétricos, vale a pena você vir para cá, conferir de perto este sucesso em vendas da Kia, Luiz. Isso mesmo, Fábio, Kia Sportage, não precisa falar muito dela, porque já é uma conhecida há mais de 20 anos no nosso mercado, e lembrando dos 5 anos de garantia, e também que a gente tem a Sportage LX, que seria o carro de entrada, a partir de R$ 113.990. Muito bem, olha só a segunda oferta agora da Kia, eu tenho para você o Kia Cerato X, este é 1.6 câmbio automático, este é 6 marchas com ar digital, mais computador de bordo, mais Pedal Shift, últimas unidades 2017, com bônus de R$ 3.000. Isso mesmo, Fábio, Kia Cerato, também nosso conhecidíssimo carro, já lançado desde 2006, poder de revenda, sim, super fortíssimo, então, vem aproveitar esses R$ 3.000 de bônus, que enquanto duraram os estoques. Para fechar as ofertas da Kia Power Imports, nós preparamos para você, empresário, que necessita de um utilitário, o Kia Bongo, utilitário para 3 passageiros, este é com motor 2.5 a diesel, intercooler, capacidade de carga de 1.840 quilos, Luiz. Kia Bongo, então, para você, empresário, para você que está começando a sua empresa, peso para 1.840 quilos, então, super acessível para qualquer centro industrial, então, enfim, você pode colocar um baú, pode colocar uma carroceria, e também já estamos com a nossa linha 2018, com 3 anos de garantia. Perfeito. Quer um Kia? Vem para cá, vem para o local certo, vem para a Kia Power Imports. Afinal de contas, as melhores ofertas da Kia estão aqui, esperando por você. Compra direta do carro BNDESA, agora aqui na Dona Francisca, número 2.362. Afinal de contas, eu estou na LK Multimarcas, que preparou para o compra direta neste domingo. Ofertas incríveis! Olha só a primeira! Eu tenho para você aqui na LK Multimarcas, este Peugeot 408, este é um Alure 2.0, ele é câmbio automático. O ano dele é 2012, este tem ar, tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas, por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Agora, olha só a segunda oferta da LK Multimarcas, Ford Fiesta Rete, este é um 1.0, o ano dele é 2009. Este vem com ar-condicionado, vidros elétricos, travas, direção. Ele é completo, o ano dele é 2009, por R$ 18.900. Apenas R$ 18.900. Vale a pena você mandar agora o WhatsApp, que está na sua tela. Este WhatsApp entrar em contato agora com a equipe de vendas da LK Multimarcas, falou que viu no Ben 10. Ganha estes preços, vale a pena, é para aproveitar, para fechar as ofertas. Nós preparamos para você este Chevrolet Prisma, este é modelo Joy, 1.0, está bonito. O ano dele é 2009, por R$ 16.900, eu disse, apenas R$ 16.900. Então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a LK Multimarcas, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você. Compra direta do carro V10 de volta aqui na Coronel Procópio Gomes de Oliveira, esquina com a Inácio Bastos. Afinal de contas, eu estou na Dair Motos. Quer comprar uma moto parcelada na promissória? Vem para a Dair Motos. Quer um carro parcelado na promissória? Vem para a Dair Motos. Quer as melhores ofertas? Vem para a Dair Motos, Eduardo, bom dia. Bom dia, Fábio, é isso aí mesmo, nós estamos com condições especiais que só aqui você vai ter, Fábio. Muito bem, olha só a primeira oferta do Adair Motos deste domingo. Eu tenho para você esta Honda Bis, esta é uma ESD, ano dela 2010, esta é compartilha elétrica por R$ 5.290, só R$ 5.290. Agora, olha só esta Honda, é uma CBX Twister, é uma 250 cilindradas, o ano dela 2003, esta é compartilha elétrica, freio a disco por R$ 5.790, só R$ 5.790. Aqui na parcelamento na promissória, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta. E amarra, esta é uma Factor KS 2015 com apenas 7 mil quilômetros rodados por R$ 6.490, eu disse só R$ 6.490. Agora, para fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos para você este Fingatino Mille, este é um Fire 1.0, quatro portas. Aqui, financia 100%, só R$ 12.900, R$ 12.900, ou você dá zero de entrada, mais parcelas de R$ 580, só R$ 580, então quer uma moto parcelada na promissória? Vem para cá, quer um carro parcelado na promissória? Vem para cá também, afinal de contas, Adair Motos tem as melhores ofertas, esperando por você. Você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio e ao mesmo tempo fazer um passeio com a sua família? Então vem para cá, vem para Blumenau, vem para a terra da Oktoberfest, porque Blumenau tem o Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Aqui você encontra mais de 45 lojas espalhadas pelo Vale Gautoshopping, com as melhores ofertas para você. Vale a pena você sair do Norte Catarinense, aqui tem praça de alimentação, tem espaço kits para garotada e mais, aberto de domingo a domingo. Vale a pena, saia do Norte Catarinense, vem para Blumenau, vem para o Vale Gautoshopping. Olha só a primeira loja do Vale Gautoshopping desta manhã de domingo. Carro Bendez, agora na X10 Multimarcas e a X10 Multimarcas preparou duas ofertas para este domingo. A primeira é este Golf Sportline, este é 1.6, este é o Limited Edition 2012, com airbag, mais teto solar, bancos em couro, computador de bordo por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, este Chevrolet Cruze Sport 6, este é um LTZ 1.8, o Anderê 2015, este é com airbag, bancos em couro, mais teto solar, kit multimídia, com apenas 28 mil quilômetros rodados, por R$ 75.900. Eu disse, só R$ 75.900. Carro Bendez, agora na Marante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Fox Highline 1.6, este é completo com seis marchas, o Anderê 2015, tem sensor de estacionamento, computador de bordo, direção elétrica por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Segunda oferta da Marante Multimarcas, este é a Lifan 530, este é uma Talent 1.5, é 16 válvulas 2015, com airbag, mais sensor de estacionamento, câmera de ré, mais ABS, com apenas 7 mil quilômetros rodados, por R$ 32.900. Eu disse, apenas R$ 32.900. Carro Bendez, agora na Rida, o Car Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira é este Honda Civic EXR 2.0, câmbio automático, este é 2016, com computador de bordo, mais câmbio borboleta, tem GPS. O Anderê 2016, por R$ 79.900. Eu disse, R$ 79.900. Segunda oferta da Rida, o Car Multimarcas, este Jetta 2.0 TSI. Este é com teto, é o modelo Highline 2014, com interior caramelo, por R$ 78.900. Eu disse, apenas R$ 78.900. Carro Bendez, agora na Jota Varing Automóveis, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira é esta Figa de Toro Freedom 1.8 2018. Esta é zero quilômetro, com computador de bordo, kit multimídia, mais GPS, de R$ 97.900, por R$ 93.900. Apenas R$ 93.900. Segunda oferta da Jota Varing Automóveis, é este Ford New Fiesta 1.0 SE. Este é 2014, ele é completo, com apenas 29 mil quilômetros rodados, por R$ 38.900. Apenas R$ 38.900. Carro Bendez, agora na F12 Automóveis. E F12 Automóveis preparou duas ofertas. A primeira é este HB20 Sedan Sport. Este é 1.0 com três cilindros. O Anderê 2015, tem ar, tem direção hidráulica, sensor de estacionamento. Está impecável, por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Segunda oferta da F12 Automóveis, é este Peugeot 308. Este é um câmbio automático 2.0, modelo Fellini. O ano dele é 2013. Este tem teto panorâmico, por R$ 45.900. Apenas R$ 45.900. Carro Bendez, agora no Donato Veículos. E o Donato Veículos preparou duas ofertas. A primeira é este Honda Civic LXL 1.8. Este é câmbio automático, o ano dele é 2013. Este tem bancos em couro, mais airbag, computador de bordo, kit multimídia. O único dono, por R$ 56.900. Apenas R$ 56.900. Segunda oferta do Donato Veículos, esta aqui é a Sportage EX 2.0. O ano dele era 2013. Com bancos em couro, kit multimídia, mais airbag duplo, por R$ 77.900. Eu disse, só R$ 77.900. Carro Bendez, agora na Royal Multimarcas, que preparou para o domingo duas ofertas. A primeira é este Ford Fusion, este é um 2.5, 16 válvulas. O ano dele é 2010, com airbag, mais bancos em couro e teto solar, por R$ 48.490. R$ 48.490. Segunda oferta da Royal Multimarcas, este Honda Civic LXR. Este é um 2.0, o câmbio automático. O ano dele é 2016, com apenas 15 mil quilômetros rodados. Bancos em couro, computador de bordo, por R$ 78.490. Apenas R$ 78.490. Carro Bendez, de volta na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Fiat Bravo Sporting, 1.8 2014, com teto panorâmico, mais ar digital, mais sensor de estacionamento, por R$ 49.900. Eu disse, apenas R$ 49.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, este Fiat Palio Sporting, este é 1.6, ele é completo. O ano dele é 2013, por R$ 36.900. Eu disse, apenas R$ 36.900. Agora, para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale de Auto Shopping, nesta manhã de domingo, nós estamos na Prime Multimarcas, e a Prime Multimarcas preparou duas ofertas. A primeira é esta Hyundai Tucson GL 2.0. O ano dele é 2012, por R$ 46.900. Eu disse, apenas R$ 46.900. Segunda oferta da Prime Multimarcas, este Citroën C3, este é um GLX, 1.4, o ano dele é 2011. Está maravilhoso, por R$ 26.900. Eu disse, apenas R$ 26.900. Então, quer fazer um passeio com a família, quer trocar de carro, vem para Blumenau. Porque Blumenau tem Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Fácil, fácil, fácil. Nossa Senhora, como está fácil para você levar o seu Nissan 0km para a sua garagem. Porque amanhã, na última segunda-feira do mês de junho, tem a segunda-feira fácil do Grupo Marigui. E a Nissan Nix da 15 de novembro é uma das lojas integrantes do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil. E amanhã, na última segunda-feira do mês, aqui na Nissan Nix da 15 de novembro, as facilidades serão muitas, Marçal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Com certeza, nesta segunda-feira, você vai sair com o seu Nissan 0km. Aqui é o endereço do bom negócio. Rua 15 de novembro, Nissan 0km. Venha para cá, não perca tempo. Venha para cá. Amanhã, ninguém perde negócio. Aqui, quero levar dinheiro no bolso, posso também. Com certeza. Além de não perder negócio, você vem com o seu usado, dá na troca, coloca o dinheiro no bolso e leva o seu 0km para a sua casa. Isso mesmo. Sai de 0km com o dinheiro no bolso. Aonde? Nissan da rua 15 de novembro. Muito bem. E você já vai conferir agora a primeira super oferta que amanhã você vai aproveitar aqui na Nissan Nix da 15 de novembro. Olha a nova geração da Nissan Frontier. Está maravilhosa. Esperando por você. Na Nissan Nix da 15 de novembro. Nova Nissan Frontier. A partir de R$ 166.900, eu disse. R$ 166.900. Mas tem também na Nissan Nix da 15 de novembro. O Nissan Sentra é o modelo S. Este é 2.0, câmbio automático. A partir de R$ 84.900. R$ 84.900. Amanhã tem segunda-feira fácil no grupo Barigui. E na Nissan Nix da 15 de novembro. Tem o Nissan Verso Nix com câmbio CVT. Motor 1.6 a partir de R$ 69.900. R$ 69.900. E para fechar as ofertas da Nissan Nix da 15 de novembro. A linha zero quilômetro tem o Nissan Kicks SL 1.6 2018 por R$ 96.900. Eu disse R$ 96.900. Porque amanhã é segunda-feira. A última segunda-feira do mês de junho. E a última segunda-feira do mês de junho. Está muito fácil para trocar de carro aqui na Nissan Nix da 15 de novembro, Marçal. Isso mesmo, não perca tempo. Temos taxa zero para Kicks, temos taxa zero para Versa, temos taxa zero para o que você quiser. Então venha para cá. Bônus de R$ 9.000, bônus de R$ 5.000, bônus de R$ 2.000. Então está uma loucura. Não perca tempo. Venha para cá e garanta essa excelente negociação aqui na Nissan da rua 15 de novembro. E amanhã quero trocar de carro e levar dinheiro no bolso? O local certo é aqui. Com certeza. O seu lugar é aqui na Nissan levar um japonês de verdade para a sua casa. Muito bem. Então não perde tempo amanhã e vem para cá. Vem para a Nissan Nix da 15 de novembro. Porque amanhã tem segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Amanhã é segunda-feira. E a segunda-feira é fácil para você trocar de carro. Isto mesmo. Porque amanhã tem segunda-feira fácil do Grupo Barigui. E na Vox Volkswagen, nos seminovos, as facilidades são muitas. Herbert, bom dia. Bom dia, Fábio. Exatamente. Muitas facilidades. Só amanhã o Grupo Barigui vai estar colocando dinheiro no teu bolso. Exatamente, dinheiro no bolso, Fábio. Troco na troca. A melhor negociação do mercado. Venha e aproveite. Muito bem. Então confere comigo para amanhã, para a segunda-feira fácil do Grupo Barigui. A primeira oferta dos seminovos da Vox Volkswagen. Eu tenho para você este Cross Fox 1.6. Este é um iMotion com 43 mil quilômetros rodados. O ano dele é 2014. Está maravilhoso. Este tem teto solar, tem sensor de estacionamento, retrovisores elétricos por 42 mil e novecentos. Apenas 42 mil e novecentos. Agora, olha a segunda oferta. Up. Este é o Move 1.0 TSI. Com apenas 32 mil quilômetros rodados. O ano dele é 2016. Por 41 mil e novecentos. Eu disse. Só. 41 mil e novecentos. Agora, olha este outro Up. É o Move 1.0 completo 2015. Este, por 32 mil e novecentos. Apenas 32 mil e novecentos. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta. Mitsubishi Pajero. Esta é uma TR4. É uma 4x4. Câmbio automático. Motor 2.0. É uma 16 válvulas. O ano dela é 2011. Por 40 mil e novecentos. Eu disse. Só. 40 mil e novecentos. Agora, olha que coisa linda. Este Chevrolet Onix LT. Este é 1.4. Este é com o MyLink. O ano dele é 2013. Por 31 mil e novecentos. Só. 31 mil e novecentos. Amanhã tem segunda-feira fácil do Grupo Marigui. E na Vox Volkswagen. Nos seminovos. Você vai trocar de carro. Com facilidades incríveis. Olha esta outra super oferta. Honda Civic. Este é modelo LXR. 2.0. Câmbio automático. Está na garantia de fábrica. O ano dele é 2016. Por 71 mil e novecentos. Só. 71 mil e novecentos. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen. Nós preparamos para você este Golf Variante. É um Comfortline 1.4 motor TSI. O ano dele é 2015. Com apenas 14 mil quilômetros rodados. Por 84 mil e novecentos. Eu disse. Só. 84 mil e novecentos. Então vem. Vem para os seminovos da Vox Volkswagen. Integrante também do Grupo Barigui. Porque amanhã tem a segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Com ofertas incríveis. Esperando por vocês. Fácil, fácil, fácil. Nossa, como está fácil. Para que você troque de carro em uma das lojas do Grupo Barigui. Afinal de contas, amanhã tem a segunda-feira fácil do Grupo Barigui. E aqui na Baris Seminovos. Esquinas da Itajé e Cobbdão Batista. Vai estar mais fácil ainda, Lincoln. Para trocar de carro. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma aqui no Grupo Barigui. Na Baris Seminovos. Você vai encontrar o seu próximo carro. Nessa segunda-feira fácil. Com mais de 3 milhões de créditos pré-aprovados. Então não perca mais tempo. Vem correndo para cá. Aqui, eu te garanto. Está no teu próximo carro. Quer a melhor negociação? Quer o estoque mais variado? Quer a melhor avaliação do seu seminovo? Então não perca mais tempo. Vem correndo para cá. Manda o WhatsApp que está aqui embaixo. Manda agora que eu vou responder. E vai fazer o melhor negócio da sua vida. Segunda-feira fácil. É aqui no Grupo Barigui. É aqui na Baris Seminovos. Amanhã troco de carro. E ainda leva o troco na troca. Sem dúvida nenhuma. Troca de carro. Leva dinheiro para casa. Não precisa dar entrada. Quer facilitar a entrada? Temos condições de fazer no cheque ou no cartão. Então não perca mais tempo. Vem correndo para cá. Que aqui, eu garanto. Está o seu próximo carro. Maravilha. Então confere comigo. A primeira oferta da Baris Seminovos para amanhã. Para a segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Eu tenho para você este HB20. Este é um sedã Comfort Plus. Este é 1.0. O ano dele é 2014. Por R$ 35.490. Só R$ 35.490. Agora olha só este Palio Arctrativ. Este 1.0. Ele é completo. O ano dele é 2013. Por R$ 25.490. Só R$ 25.490. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Baris Seminovos. Porque amanhã tem segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Olha agora esta outra super oferta da Baris Seminovos. Gol G6. Este é um Comfort 1.0. O ano dele é 2015. Oferta especial para segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Só R$ 32.490. Apenas R$ 32.490. Agora olha só este Peugeot 408. Este é um câmbio automático. É o modelo Sedan Luri 2.0. O ano dele é 2016. Por R$ 58.490. Só R$ 58.490. Amanhã será muito fácil para trocar de carro aqui na Baris Seminovos, Lincoln. Sem dúvida nenhuma, Fábio. Amanhã será um dia fantástico. Então não perca mais tempo, só carros de procedência, só veículos inspecionados e com garantia do Grupo Barigui. Então não perca mais tempo e venha correndo para a Baris. Agora olha esta outra super oferta da Baris Seminovos. Peugeot 208. Este é um GT 1.6. O ano é 2017. Por R$ 64.490. Só R$ 64.490. Agora olha só este Figate Bravo. Este é o modelo Sporting. É um Dual Plus 2014 de R$ 44.900. Amanhã para a segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Por apenas R$ 39.900. Só R$ 39.900. Quer troco na troca? Então vem para a Baris Seminovos. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Ford Fiesta. Este é o modelo Clash. É o Rocão.6. O ano dele é 2013. Por R$ 24.900. Apenas R$ 24.900. Agora para fechar as ofertas da Baris Seminovos. Que amanhã traz a segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Então este Citroën C3 Picasso. Este é um câmbio automático. Modelo tendência 1.6. O ano dele é 2015. Por R$ 35.490. Só R$ 35.490. Amanhã é o dia para trocar de carro na Baris Seminovos. Na segunda-feira fácil do Grupo Barigui Lincoln. Amanhã é o dia. Então não perca mais tempo. Quem antecipar? Manda o WhatsApp que está na tela que eu respondo agora. Então não perca mais tempo e corra para cá. Venha para a Baris que o seu carro está aqui. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil. Porque amanhã tem segunda-feira fácil do Grupo Barigui. Aqui na Baris Seminovos. Fácil, fácil, fácil. Nossa Senhora. Como vai ser fácil para amanhã você trocar de carro. Aqui na Nissan X Seminovos. A gigante da Dona Francisca. Afinal de contas amanhã tem segunda-feira fácil do Grupo Barigui. É a última segunda-feira do mês de junho. E aqui na Nissan X Seminovos. A gigante da Dona Francisca. Vai ser mais fácil ainda, Eduardo. Para trocar de carro, bom dia. Bom dia, Fábio. Com certeza vai ser mais fácil. Vem para cá. Estamos esperando você. Melhor atendimento. A melhor avaliação está aqui. Então vem para cá. Não se engane por aí. Vem direto para a Nissan X Seminovos. Amanhã quero levar dinheiro no bolso. O local certo é aqui. Está precisando de um dinheirinho extra? Vem para cá que eu tenho isso aí. Vou te dar esse dinheirinho. Vem para cá que não vou perder negócio para ninguém. Muito bem. Então confere comigo. A primeira oferta da Nissan X Seminovos. Eu tenho para você aqui na gigante da Dona Francisca. Este é HB20 hatch. Este é 1.6. Ele é câmbio automático. Ele é completo. O ano dele é 2015. Por R$ 45.900. Eu disse só. R$ 45.900. Olha só a segunda oferta da Nissan X Seminovos. Nós preparamos para você. Este Nissan Versa. É um SL 1.6. Ele é completo. O ano dele é 2016. Por R$ 47.900. Eu disse só. R$ 47.900. Agora olha só este Nissan March. Este é 1.6. Modelo SL. Ele é completo. Tem ar-condicionado. O ano dele é 2015. Por R$ 38.900. Eu disse só. R$ 38.900. Agora olha só que coisa linda. Este Renault Sandero 1.6. Este é o modelo Expression. Ele é completo. O ano dele é 2013 por apenas R$ 28.900. Eduardo. É isso aí. Sandero está lindo. Vem para cá. Financia 100% também. Vem para cá que vamos fazer o melhor negócio da sua vida. Vem aproveitar a segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Mais uma super oferta. Ford EcoSport. Esta é uma Titanium. É uma 2.0. Câmbio automático. Ela é completa. O ano dela é 2015. Por R$ 60.900. Eu disse. Apenas R$ 60.900. Agora olha só este New Fiesta. Este é 1.6. Câmbio automático. Ele é completo. Ar e direção. O ano dele é 2015. Por R$ 42.900. Apenas R$ 42.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissanic Seminovos. Porque amanhã tem segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Mais uma super oferta. Onyx LTZ. Este é 1.4. Câmbio automático. O ano dele é 2015. Por R$ 42.900. Apenas R$ 42.900. Agora para fechar as ofertas da Nissanic Seminovos. Nós preparamos para você esta Figa de Estrada de Venture. Esta é uma 1.8. Cabine dupla. O ano dele é 2015. Por R$ 49.900. Amanhã vai estar muito fácil para trocar de carro. Aqui na Nissanic Seminovos. Na segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Eduardo. É isso aí. Esta estrada está impecável. Vem para cá. Abaixo da FIP. Todos os carros com procedência. Nota fiscal. Garantia. Vem para cá. O carro aqui vai ser maravilhoso. Não perca essa oportunidade. Amanhã na segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Aqui ninguém vai perder negócio. Ninguém vai perder negócio. Está proibido perder negócio. Então vem para cá. Corra e não perca essa oportunidade. Quero levar dinheiro no bolso. Aqui tem. Tem também dinheiro no bolso. Precisando. A melhor avaliação está aqui. Dinheiro no bolso. Tudo o que você precisar. Vamos fazer o melhor negócio aqui. Maravilha. Vem para a segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Afinal de contas. Na Nissanic Seminovos. A gigante da Dona Francisca. Você vai trocar de carro. Mas é muito fácil. É fácil demais. Segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Vale a pena você vir para a carro fácil. A gigante do Iririu. Porque na carro fácil. Integrante do Grupo Bariguí. Amanhã na segunda-feira fácil. Vai ser muito fácil. Para trocar de carro. Fábio, bom dia. Bom dia. Com certeza, Fábio. Aqui na Carro Fácil. Na última segunda-feira do mês. Vai ser de arrasar. São mais de 3 milhões de crédito pré-aprovado. Que nós conseguimos esse benefício para você, cliente. Junto aos bancos. E eu, Fábio Dutti, quero vender um carro para você. Então não perde tempo. Manda o WhatsApp que está na sua tela. Agora. Que eu vou responder agora online para você. Corre para a gigante do Iririu. Vale a pena porque na segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Aqui na Carro Fácil. Você vai trocar de carro. Inclusive com troco na troca. Isto mesmo. Vale a pena. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Carro Fácil. Para amanhã. Na segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Esta Mitsubishi. É uma ASX. Esta é câmbio CVT. O ano é 2011. Ela é 2.0 com bancos em couro. De 53.900. Por apenas 47.900. Eu disse. Só. 47.900. Agora. Olha só este Figate Línea. É um Absolute 1.8. Este é um Dual Logic. O ano dele é 2014. Este tem ar e direção. Tem também bancos em couro. De 43.900. Por 39.900. Eu disse. Só. 39.900. Agora. Olha só este Figate Punto. Este é um Essence. 1.8. O ano dele é 2012. É completaço. De 33.900. Por 27.900. Eu disse. Apenas 27.900. São ofertas para amanhã. Para segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Isto mesmo. Mais de 3 milhões de regais. Em créditos pré-aprovado. E mais. Se precisar. Tem troco na troca. Quer levar o carro. E quer levar dinheiro no bolso. Então vem para carro fácil. Mais uma super oferta. HB20. Este é um ponto zero. Este é um Comfort. Ele é completo. O ano é 2015. De 42.900. Por apenas 36.900. Só. 36.900. Agora olha só este CrossFox. Ele é 1.6. Este é completo. O ano é 2012. De 39.900. Por 35.900. Apenas 35.900. Para segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. Amanhã você vem para carro fácil. E vai levar esta Figate Estrada. Esta é uma Adventure. Ela é completa. Motor 1.8. O ano é 2014. De 45.900. Por 41.900. Apenas 41.900. Agora olha só este Ford Focus. Este é o modelo hatch. 1.6. Ele é completo. O ano é 2009. De 23.900. Por apenas 19.900. É isto. Só amanhã. E só na carro fácil. Só 19.900. Agora para fechar as ofertas. Da segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. Na carro fácil. Tem este Toyota Corolla. Ele é um GLI. É 1.8. O ano é 2011. De 44.900. Por 39.900. Apenas 39.900. Então está fácil. Mas muito fácil. Para trocar de carro amanhã. Na segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. Aqui na carro fácil. Fábio. Fábio. São mais de 300 ofertas. Esperando por você. Então você que está agora. Tranquilão. Nesse domingo maravilhoso. Tomando um cafezinho na sua casa. Não deixe de marcar o meu telefone. E venha tomar um café comigo. Que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida. Corre para a gigante do Iririú. Que é mais uma empresa do Grupo Bariguí. Muito fácil. Amanhã é muito fácil. É fácil demais. Para você trocar de carro. Na carro fácil. Mais uma integrante. Do Grupo Bariguí. Na segunda-feira fácil. Do maior grupo. De seminovos. Do sul do Brasil. É muito fácil. Nossa senhora. Como é fácil para você trocar de carro amanhã. Isso mesmo. Na segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. E na Vox Volkswagen. A linha zero quilômetro. Preparou ofertas incríveis. Felipe. Bom dia. Bom dia Fábio. Isso mesmo. A segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. É especial. E tem ofertas especiais para você. Para amanhã. Inclusive mais de 3 milhões de reais. Em créditos pré-aprovados. Isso mesmo. Inclusive as melhores taxas do mercado. Temos carro com taxa zero. Lançamento com taxa zero. Venha conhecer as novidades dos carros 2018. Quero levar dinheiro no bolso. Trocar meu carro. E ainda levar algum no bolso. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Se você quiser também só vender teu carro. Aqui também é o lugar. Venha para cá. Muito bem. Então confere comigo. A primeira oferta. Da linha zero quilômetro. Da Vox Volkswagen. Da 15 de novembro. Para segunda-feira fácil. No Grupo Bariguí. Para amanhã. Tem Fox 1.0 Trenge Line. A partir de 41.990. 41.990. Voyage Comfort Line. De 55.990. Com desconto de 6 mil regais. Isto mesmo. Por 49.990. Só 49.990. É 6 mil regais de desconto. Para amanhã. Na segunda-feira fácil. Na segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. Tem up 2018. Com taxa zero. Up 2018. Com taxa zero. É a segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. O maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. Com facilidades incríveis. Para você trocar de carro. Na Vox Volkswagen. Na linha zero quilômetro. Para amanhã. Tem gol. Com bônus de fábrica. A partir de 39.990. 39.990. Fusca. Com 20 mil regais de bônus. Isto mesmo. Amanhã você leva para a sua garagem. Fusca. Com 20 mil regais de bônus. E mais. Amarok Jeta. Só nesta segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. Tem taxa zero. Amarok Jeta. Com taxa zero. Para amanhã. Na segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. Então não perde tempo. E amanhã. Vem para cá. Vem logo cedo. Vem para a segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. Afinal de contas. As melhores ofertas. Para fechar o mês de junho. Estão aqui. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas. Acesse o nosso site. É o carrobendez.com Temos também a nossa página no Facebook. Programa Carro Bem 10. Afinal de contas. O Carro Bem 10. Vende muito mais. Nosso programa volta de novo aqui na RIC TV Record. No próximo domingo. Todas as manhãs. De domingo. Das 8h30 às 9h. Nós estamos aqui. Com as melhores ofertas. Esperando por você. Atenção. Amanhã será muito fácil para você trocar de carro. Numa das lojas do Grupo Bariguí. Somente nesta segunda-feira. E somente nas lojas do Grupo Bariguí. Você vai trocar de carro. Com facilidades que você nunca antes viu. Amanhã na segunda-feira. Fácil no Grupo Bariguí. Serão mais de 3 mil veículos. A sua inteira disposição. Mais de 3 mil opções. Mais de 3 mil ofertas. Para você escolher. Começar a semana com um novo carro. Na sua garagem. Somente nesta segunda-feira. As lojas do Grupo Bariguí. Estarão disponibilizando. Mais de 3 milhões de regais. Em créditos pré-aprovado. Para que você não tenha desculpa alguma. Para não trocar de carro. Basta você escolher um novo ou semi novo. Marque a modelo que você quer. Em uma das lojas do Grupo Bariguí. Falar com o gerente. E aproveitar as facilidades. Da segunda-feira fácil do Grupo Bariguí. É ver para querer. Ou melhor. É aproveitar ou perder. Amanhã. Tem segunda-feira fácil. Do Grupo Bariguí. Lojas participantes. Vox Volkswagen. Nissan Nix. Vox Seminovos Multimarcas. Bari Seminovos. Nissan Nix Seminovos. Carro Fácil. Tchau. 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 Tchau.